Olá, galera! Eu sou a Tamara, eu sou aluna bolsista aqui do curso da Fuso de Berge, estudo aqui no curso regular noturno desde maio desse ano. Super recomendo o curso, os professores são muito capacitados, são, em sua maioria, defensores. O conteúdo é muito bem explicado, muito bem passado. No último concurso eu cheguei a fazer a prova, assim, contou, tive as dificuldades normais de qualquer aluno, mas tudo que foi cobrado na prova, em parte, já havia sido dado nas aulas. Então, assim, é um curso que eu super recomendo. Se você está aí buscando a sua carreira de defensor público, venha para a Fuso de Berge.